A gente planta muito trabalho para colher sempre os melhores frutos. E é com essa forte parceria com o Homem do Campo que o Casa Grande inaugura seu novo centro de distribuição de frutas, legumes e verduras. O maior centro de distribuição do Estado. Aqui o trabalho começa logo ao raiar do dia. Logo cedinho, o produtor encosta, trazendo as delícias do campo. Tudo é classificado, selecionado e higienizado para que rapidamente seja transportado para o Casa Grande mais perto de você. O maior centro de distribuição de frutas, verduras e legumes do Estado é do Casa Grande. Qualidade em todo o processo, para que você tenha os melhores e mais saudáveis produtos à sua disposição. É próximo, é do campo para a sua casa. Afinal, agora mais do que nunca, a gente leva direto até você o que plantamos. Juntos. Casa Grande. A casa da gente.